Ah-ah-ah-ah 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 Um passado me conheceu Já que se mudar É a equipa interior Me deixo o carro Na garagem Para andar de manga Larga machador O prad Amy O Chanel deu lugar, o chapéu é cheia de terra, a unha é gel O de cabana agora foi trocado por um perfume com cheiro de mar Se ela quer as cheiras, não toque, agora tá tocando o cabo A maquiagem dela agora é poeira A pátria virou coradeira Já sou o vinho que a sonha bebeia A pátria virou coradeira O Chanel deu lugar, o chapéu é cheia de terra, a unha é gel O de cabana agora foi trocado por um perfume com cheiro de mar Ela quer as cheiras, não toque, agora tá tocando o cabo A maquiagem dela agora é poeira A pátria virou coradeira Já sou o vinho que a sonha bebeia A pátria virou coradeira A maquiagem dela agora é poeira A pátria virou coradeira Já sou o vinho que a sonha bebeia A pátria virou coradeira Eu DJ choro É o Cris no Beat ou LP? Junto o fã? É o legal que você fez comigo E era pra gente ser seu amigo Cris no Beat Vão ser desistente Vão ser desistente Vão ser com a minha mente Quando tá por cima Pede pra não parar Isso é inconsequente A cidade é indecente A cidade é difícil não me apaixonar Pronto, o céu Quando o meu ser trevo demais Vão ser desistente É de papi olhando pra trás Quando o meu ser trevo demais É de papi olhando pra trás É de papi olhando pra trás Exclusividade tem nome É de papi olhando pra trás É de papi olhando pra trás É de papi olhando pra trás Não é você de ver, hein? Pagou só a minha mente Quando tá por cima Pede pra não parar Visto inconsequente Mas a cidade é indecente A cidade é difícil não me apaixonar Quando tu sempre é bom demais É de tapinho olhando pra trás É o... Quando tu sempre é bom demais É de tapinho olhando pra trás Mais uma versão exclusiva É de bullying Falamos pouco, mas mostramos muito É de tapinho olhando pra trás A aviança, o celular na mão Vendo um de meus amigos tão louco Com a mulherada A fé ainda tá tudo bem Mas agora ela vem com umas conversas erradas Jogou no meu chapéu no chão Larguei a salida de peão Falou que era remunada E adeus meu amor Sabe pra onde eu vou Tô voltando pra barra Minha segunda casa Procola e consamir que prologue com a mulherada Tô voltando pra barra Minha segunda casa Procola e consamir que prologue com a mulherada E adeus meu amor E adeus meu amor Até aí tá tudo bem Mas agora ela vem com umas conversas erradas Jogou no meu chapéu no chão Larguei a salida de peão Falou que era remunada E adeus meu amor Sabe pra onde eu vou Tô voltando pra barra Minha segunda casa Procola e consamir que prologue com a mulherada Tô voltando pra barra Tô voltando pra barra Minha segunda casa Procola e consamir que prologue com a mulherada E adeus meu amor 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 Autorando na 4x4, acha que minha vida é fácil E não veia lida, acha que é só farra e pinga aqui no mar Mas o batidão é bravo e bate pros dois lados Eu faço farra do mesmo tanto que eu trabalho Sacrofato, chuva, chuva, viola e cerveja gelada Sacrofato, os putina suja que manda nessa bagaça Sacrofato, chuva, chuva e viola e cerveja gelada Sacrofato, os putina suja que manda nessa bagaça Sacrofato, chuva, chuva, chuva e viola e cerveja gelada Sacrofato, os putina suja que manda nessa bagaça Abro, farra meu bracinho, a peca do gatilho O Antônio e o Gabriel, e matura-se filho Tagru, farra, chuva, chuva, viola e cerveja gelada Tagru, farra, os futina suja que manda nessa bagaça Tagru, farra, chuva, 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 viola e cerveja gelada Tagru, farra, os futina suja que manda nessa bagaça Tagru, farra, chuva, chuva, viola e cerveja gelada Tagru, farra, os futina suja que manda nessa bagaça Tagru, farra meu bracinho, a peca do gatilho O Antônio e o Gabriel, e matura-se filho Tagru, farra, chuva, 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 chu Se inscreva no canal. Tô com vontade de falar umas besteiras, aqui a Lorena e ali. Tô com vontade de fazer amor gostoso, com início até o gringo. Aqui tá minha peça, já faz tempo que eu tô tomando ela. Só esperando o momento certo, que ela vai me dar uma fecha. Oh, oh minha que bosta da boca deliciosa, deixa eu te conhecer. Te levar lá pra casa e te mostrar tudo o que terá bem pra te oferecer. Oh, oh minha que bosta da boca deliciosa, deixa eu te conhecer. Tico flag, mas aberto, me matando o futebol, eu faço doer. O futebol. Música Tô com vontade de falar umas besteiras Aqui a Lorena e ali Tô com vontade de fazer amor gostoso Tô imenso até o fim Aqui tá minha cabeça Já faz tempo que eu tô Somando ela Só esperando o momento certo E ela vai me dar uma festa Oh, ó minha que bosta Tá por cá, deliciosa Deixa eu te conhecer Te levar lá pra casa E te mostrar tudo Que ela tem pra te oferecer Oh, ó minha que bosta Tá por cá, deliciosa Deixa eu te conhecer Tipo um flaco e mecha aberto E matando o sol completo Eu gosto de conhecer E, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Como de costume eu saio do trabalho Pra tomar uma gelada Guardar judíos Chegando lá, vistei alguns parceiros Famosos, pé de cano Precadores de alambique E a mulher ligou Eu disse gay Ela retornou Me ignorei Mas eu caí das pernas quando eu a vistei E a mulher descobriu o interesse pra zona A mulher do conhecimento Mas eu caí da E a mulher do conhecimento Mas eu caí da E a mulher do conhecimento Mas eu caí das pernas quando eu a vistei E a mulher do conhecimento Pra tomar uma gelada, não cargar de um jeito Chegando lá, visse alguns parceiros Famosos pé de cana, secadores de alambique E a mulher de gol, eu desinquei E ela retornou, me ignorei Mas se eu cair das pernas, quando eu avisei E a mulher descobriu o endereço Tá zona e foi pau, foi lona Tá aí machucado Tuas amiga pra tua E a mulher descobriu o endereço Tá zona e foi pau, foi lona Tá aí machucado Tuas amiga pra tua E a mulher descobriu o endereço Tá zona e foi pau, foi lona Tá aí machucado Tuas amiga pra tua E a mulher descobriu o endereço Tuas zona e foi pau, foi lona Tá aí machucado E a mulher descobriu o endereço Tuas amiga pra tua E a mulher descobriu o endereço E a mulher descobriu o endereço Não fiquei nada bem E até hoje eu não sei O porquê Cê terminou do nada Na primeira semana já saí Na segunda e na terceira A mesma coisa só balada Te procurei, não atendeu Quando fui ver sua foto sumiu Foi bom que eu tô me vergonha na cara Ai, bloqueia eu Que segue sua vida Eu tô bem graçada a Deus Ai, bloqueia eu Que segue sua vida Eu tô bem graçada a Deus Eu não vou dar valor Pra quem não deu Bloqueia eu Vem, vem, no carpete Vem, vem, no carpete Vem, vem, no carpete Vem, bloqueia eu Que eu não vou curar Vem, vem, no carpete Nada bem E até hoje eu não sei O porquê Cê terminou do nada Na primeira semana já saí Na segunda e na terceira A mesma coisa só balada Te procurei, não atendo, quando fui ver sua foto sumiu Foi meu que eu tomei, meu ponha na cara Ai, porque é eu, pegue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Ai, porque é eu, pegue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Ai, porque é eu, pegue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Ai, porque é eu, pegue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Eu não vou dar valor pra quem não deu, porque é eu Eu peguei, meu ponha na cara Fique, fique, fique Fique, fique Se você, culpa meu coração, acreditou demais Era mais que você, sobrevivendo das mudanças Pelo assunto preferido, mesmo com o coração ferido É você Eu não vou te querer demais, minha flor sabe que também me quer Mas tem o coração ferido, mas tem o coração ferido É por tudo que tem tudo no seu mundo Só caso qualquer Me diz por que foi louco também Pra me fazer te amar depois de mim A cura agora é só o teu sorriso Oh, 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 oh Deixa eu ser cachorro e ficar comigo Oh, 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 oh Ai, vai te amar você Ai, vai te amar você Ai, vai te amar você Eu não sei Meu amor, eu sempre queria Ai, quem sabe que tem que querem Mas que o coração é paga Me diz por que cuidou tão bem de mim Quando eu faço de uma devolência a mim A cura agora é só o teu sorriso Deixa de ser cachorro e fica comigo Mas vai te amar por vocês Deixa de ser cachorro e fica comigo Quando eu faço de uma devolência a mim Vai te amar por vocês Deixa de ser cachorro e fica comigo Quando eu faço de uma devolência a mim 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 E a gente bebe não tem base nem média sementes que a gente plantou Isso incomoda com o som da minha caminhonete Sei que não viu o barulho que faz meu prazo E o engarrafamento é de boi Com a roupa da internet aqui é de cago Agora eu tô tranquilo então partiu de apoio Eu tô tranquilo então partiu de uma devolência a mim E o engarrafamento é de boi Produção Os copos que a gente bebe não tem base nem média semente que a gente plantou Isso incomoda com o som da minha caminhonete Quem não viu o barulho que o pai nunca viu E um garrafamento tá ligado, o arroba da internet aqui é de cago Agora eu tô tranquilo, então partiu de amor O sol já desse ano fez o meu garrafo Então me garrafo, danse sem parar Nós é bravo, nós é mavo Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o ar Nós é bravo, nós é mavo Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o ar Mais uma versão exclusiva B.J. Tully O predador da concorrência Brancado em casa, só eu e a bebida Ela foi embora, eu tô na solidão Eu quero um silêncio, desliguei o rádio Mas tem gente na rua que é sem noção Vindo o tal do caretão No último fogo Vindo a sofrência e da bonito Olha a minha situação Fui reclamando o 9-0 Mas disseram que o horário é permitido E aí? Eu, 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 eu Eu tô tentando te esquecer Mas essa música não para O que é que faz pra não beber Com um toque dessa guitarra? Eu tô tentando te esquecer Mas essa música não para O que é que faz pra não beber Com um toque dessa guitarra? 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 Mas tem gente na rua que é sem noção Vindo o tal do caretão No último fogo Vindo a sofrência e da bonito Olha a minha situação Fui reclamando o 9-0 Mas disseram que o horário é permitido E aí? Eu, 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 eu Eu tô tentando te esquecer Mas essa música não para O que é que faz pra não beber Com um toque dessa guitarra? Eu tô tentando te esquecer Mas essa música não para O que é que faz pra não beber Com um toque dessa guitarra? Ô, guitarrinha não para DJ Edir Brinson Rodrigues Esse sim faz a festa Tudo que não doeu quando Ela me largou Tá doendo agora Ter-me, mas não é tão fácil Quanto perceber E não tem volta Mas cada um enfrenta De um jeito eu tenho Um deu Sem drama, sem choro Quem chora e quem me perdeu Já que acabou, tá decidido Então mora a sofrer em grande estilo Lula, 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 lula Só isso aqui Várias bebê em cima da tampa da caminhonete Várias bebê em cima da tampa da caminhonete É hoje, é hoje que meus falantes de 15 derretem Olha os bebês em cima da tampa da caminhonete Olha os bebês em cima da tampa da caminhonete É hoje, é hoje que meus falantes de 15 derretem Seguém me aparentou, me sentou o que, né? Mas só dá uma enfrenta de um jeito, eu tenho um meu Tem grama sem choro, quem chora e quem me perdeu A que acabou tá decidido, então mora a sofrer em grande estilo Tomando uma e só explodindo Olha os bebês em cima da tampa da caminhonete Olha os bebês em cima da tampa da caminhonete É hoje, é hoje que meus falantes de 15 derretem Olha os bebês em cima da tampa da caminhonete Olha os bebês em cima da tampa da caminhonete É hoje, é hoje que meus falantes de 15 derretem Que me aparentou, me sentou o que, né? Eu te avisei O que fez comigo não se faz Dividir amor não quero mais Quer beijar a minha boca Esquece a outra Não é normal Você leva a vida de casal Tudo não tá muito mal pra mal Eu soube outra pessoa quando tá com ela Ela, 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 ela é o meia Vai beijar a minha boca Então larga dela, dela, dela Eu soube outra pessoa quando tá com ela Ela, 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 ela Vai beijar a minha boca Então larga dela, dela, dela Ela, 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 ela Bate e Deus e Etenejo Não se faz Dividir amor Não quero mais Quer beijar a minha boca Descaixa a outra Não é normal Você leva a vida de casal Quando não tá junto Eu vou amar Quando você virou pra pessoa Quando tá com ela William Hicks E Camaraçu Bahia Sempre as melhores Só pra você Você virou pra pessoa Quando tá com ela Ela, ela Quer beijar a minha boca E rolar Você virou pra pessoa Quando tá com ela William Hicks O BG e a galera Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou E eu também vou ter Pousar no velho rio E o dia que deixei Nós somos tantas linhas Que vão e que vem Na procura de amor Às vezes roupa cansada Periga machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu quero ir sonhando Mas só em tudo enquanto Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho rio E o dia que deixei Nós somos andorinhas Nós somos andorinhas Que vão e que vem Na procura de amor Às vezes volta Cansada Periga machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Batendo suas asas Com grande dor Vamos gravar Hoje O ponte da cidade É aqui exatamente Hoje Vai ter farro em casa Nem vou precisar sair Arracei esses penos Pra um lado Luzes na porteira E gravina Quatro por quatro Isopor Lotado De cerveja Só moda Remix Com a cipueira Produção Tem bala E de Turim Olha elas descendo No curral Eu sou bem alto E eu já tô no grau Pau torando E eu torando Pau Hoje Tem bala De Arracei Olha elas descendo No curral Eu sou bem alto E eu já tô no grau Pau 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 E aí Vai encarar É o Pau E são os agrobóis Hoje O ponte da cidade É aqui Exatamente Hoje Se acredita Vai ter farro em casa Nem vou precisar sair Eita porra Tomei esses pênis Tronado Luzes na cordeira E grave na quatro por quatro Isopor Atum De cerveja Só moda Remix Com a cipueira Tomei esses pênis Tomei esses pênis Tomei esses pênis Tomei esses pênis Mais uma versão Exclusiva Da DJ Turim O que ninguém pensou A gente faz Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral Eu sou bem alto e eu já tô no grau Pau 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 Entendi aqui o site de relacionamento Iria dar Em casamento Quem diria que o cara Ao que me alagado Seria assim Que nada só que ela chegou Me esmarrou Em meu beijo Enquanto juro Não entra mais ninguém E eu falei Ela tá me amando Tô amando ela também Eu tô amando ela E o nome dela E o nome dela E o nome dela É só que ela chegou Eu tô amando ela E o nome dela E o nome dela E o nome dela Eu tô amando ela Eu sou a Manuela Eu sou a Manuela E o nome dela é Manuela Você é minha primeira opção Se um dia eu sossegar Eu vou pedir a sua mão Mas por enquanto tá bom Sei que que eu quero fazer sacanagem Semina malice Mas por enquanto tá bom Mas vale uma sentada A verdade é a noite mentir Só namora no colchão Se me amar com a raba Não precisa coração Só namora no colchão Se me amar com a raba Não precisa coração Só namora no colchão Se me amar com a raba Não precisa coração Só namora no colchão Se me amar com a raba Não precisa coração Você é minha primeira opção Se um dia eu sossegar Eu vou pedir a sua mão Mas por enquanto tá bom Sempre que eu quero fazer sacanagem Semina malice Mas por enquanto tá bom Mas vale uma sentada A verdade é a noite mentira Aqui você não para de dançar Que o que é o tuli Se me amar com a raba Não precisa coração Só namora no colchão Se me amar com a raba Não precisa coração Só namora no colchão Se me amar com a raba Não precisa coração Só namora no colchão Se me amar com a raba Não precisa coração Mais uma versão exclusiva AJ Dully É o META Ponto final Tô sofrendo por dois E bebendo por três Nossa JBL Paraguai Toca até moda o inglês Baby wanna love é um anjo sei Eu só não canto o resto que eu não sei Deficitar pra todos Produção É o META Já faço outra conta Aqui no plato Sem virado Respeito O cenário Respeito Indigado Tô sofrendo por dois E bebendo por três Nossa JBL Paraguai Toca até moda o inglês Baby wanna love é um anjo sei Tô sofrendo por dois E bebendo por três Nossa JBL Paraguai Toca até moda o inglês Baby wanna love é um anjo sei Eu só não canto o resto que eu não sei Deficitar pra todo mundo Mas esse meu caso Já passou da conta Aqui no bar Sem virado Respeito Sem virado Respeito Falamos pouco Mas mostramos muito Nossa JBL Paraguai Toca até moda o inglês Baby wanna love é um anjo sei É o Tuli Tô sofrendo por dois E bebendo por três Nossa JBL Paraguai Toca até moda o inglês Baby wanna love é um anjo sei Eu só não canto o resto que eu não sei Baby wanna love é um anjo sei Eu só não canto o resto que eu não sei Mais uma versão exclusiva Mais uma versão exclusiva De que respeitar De que respeitar De que respeitar Desculpa, qualquer coisa sou um cara, gente boa Apesar do que fiz ontem, eu não fui preso à toa Sei que fiquei mal visto, sou assunto da cidade Acontece que eu sofro de dupla personalidade A bebida entra, a loucura sai Cheguei chegando nessa mina, acabei com a relação Foi mal, tava doidão, subi no palco muito louco Querendo cantar modão Foi mal, tava doidão, até a festa da família acabou em confusão Foi mal, tava doidão, bebei sua melhor amiga e parte seu coração Foi mal, tava doidão A bebida entra A loucura sai Cheguei chegando nessa mina, acabei com a relação Foi mal, tava doidão, subi no palco muito louco Querendo cantar modão Foi mal, tava doidão, até a festa da família acabou em confusão Foi mal, tava doidão Foi mal, tava doidão, bebei sua melhor amiga e parte seu coração Foi mal, tava doidão, segui chegando nessa mina e acabei com a relação Foi mal, tava doidão, subi no palco muito louco querendo cantar modão Foi mal, tava doidão, até a festa da família acabou em confusão Foi mal, tava doidão, subi no palco muito louco Foi mal, tava doidão, bebei sua melhor amiga e parte seu coração Foi mal, tava doidão Foi mal, tava doidão Todo mundo torcendo pro sol abrir E nós aqui pedindo pro tempo fechar Porque eu sei que quando a chuva cair Aí o nosso bolso vai molhar Tudo que nós planta cresce O Brasil nós abastece Respeito o amor rural Em todo canto, em qualquer cepta Cheio de caminhonete Território nacional Tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro Nós dominamos mesmo Nós não conta vantagem Nós conta dinheiro Nós dominamos mesmo Tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro Nós dominamos mesmo Nós não conta vantagem Nós conta dinheiro Nós dominamos mesmo Tudo que nós planta cresce O Brasil nós abastece Respeito o amor rural Em todo canto, em qualquer cepta Cheio de caminhonete Território nacional Tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro Nós dominamos mesmo Nós não conta vantagem Nós conta dinheiro Nós dominamos mesmo Tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro Nós dominamos mesmo Nós não conta vantagem Nós conta vantagem Nós conta dinheiro Nós dominamos mesmo Quando tocar aquela surpresa em mim Vai querer ir pra um lugar sem querer ir pra lá Abraçada com novos amigos que eu nunca ouvi falar Vai dizer o que superou sem superar Vai dizer o que superou sem superar E que ver seus retores vai acreditar que amassar O gelo do copo todo derretendo De vida nenhuma vai estar descendo Até o momento Vai querer ir pra um lugar sem superar Vamos tocar aquela surpresa em mim A saudade de mim vai ter convite Quero ver você bastante Vai crescendo um chão, não vai não se esquecer Vai tocar aquela surpresa em mim A saudade de mim vai ter convite Quero ver você bastante Vai cantando a fé, vai cantando a fé, vai cantando a fé, vai cantando a fé AJ, Tulim, para todo o prédio Vai querer estar no lugar que quer entrar Abraçada com novos amigos com o carro do fã Vai dizer que o seu peroto vai superar E quem vê seus esportes vai acreditar que está massa O gelo do copo todo derretendo, bebida nenhuma vai estarecendo Aquele momento Vamos tocar aquela fonte de espada em mim A saudade de linda bateu com o beat Quero ver você batendo doido Vai descer no chão, vai nascer o rio Tocar aquelas sofrências A saudade de linda bateu com o beat Quero ver você batando doido Vai descer no chão, vai nascer o rio Mais uma versão exclusiva Mais uma versão exclusiva Parece que você sente cheiro de bebida de linda Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta? Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta de paz Aí que mora um perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências As vezes assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E eu ganho pra quem já tá fudido Aí que mora um perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências As vezes assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E eu ganho pra quem já tá fudido Na violência, na calma da terra Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz Me arraba, vale o risco Aí que mora um perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências As vezes assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E eu ganho pra quem já tá fudido Aí que mora um perigo Aí que eu caio lindo E que eu sei das consequências As vezes assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Eu arranho pra quem já tá fudido Oh 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 Alô? Alô, meu bem, aqui é o Ricardão e eu tô na praça Alô, meu bem, teu coração tá pulando Manda seu marido embora que seu macho tá chegando Alô, meu bem, teu coração tá pulando Manda seu marido embora que seu macho tá chegando Tô na praça, tô carento, se eu não te ver eu me acabo Hoje eu vou te encontrar e não tem marido bravo Vou levar minha pistola e já vou com a mão bravo Nós vamos lá pro motel, vamos fazer um tremão E apagar o fogo do rabo Alô, meu bem, meu coração tá pulando Manda seu marido embora que seu macho tá chegando Alô, meu bem, meu coração tá pulando Manda seu marido embora que seu macho tá chegando Manda seu marido embora que seu macho tá chegando Vai levar junto no chique Alô, meu bem, meu coração tá pulando Manda seu marido embora que seu macho tá chegando Alô, meu bem, meu coração tá pulando Manda seu marido embora que seu macho tá chegando Alô, meu bem, meu coração tá pulando Igual é todo chique Tem que aceitar o destino Alô, meu bem, meu coração tá pulando Manda seu marido embora que seu macho tá chegando Alô, meu bem, meu coração tá pulando Manda seu marido embora que seu macho tá chegando Alô, meu bem, manda seu marido embora que seu macho tá chegando Alô, meu bem, manda seu marido embora que seu macho tá chegando Mais uma versão exclusiva AJ, Tully Aô, potência Bora beber, bora zoar O tempo que se passa, não irá voltar Bora beber, bora zoar O tempo que se passa, não irá voltar Semana toda, fiquei desejando